Hora de falar de Loft pra vocês e pra mim, na minha opinião, a Loft é uma das lojas mais charmosas de Porto Alegre. Hoje eu quero chamar vocês pra conhecerem um pouquinho a parte do café, porque a gente sempre mostra a parte de decoração, mas o café da Loft é um charme. E aqui acontecem também eventos super bacanas, olha que graça, gente, dêem uma olhadinha. Isso aqui tá preparado pra um evento, então um lugar além de ser aconchigante, ele tem coisas maravilhosas, ele tem um brunch nos sábados, que começa às 10 da manhã e vai até às 14 horas, além do espaço externo. O hotel, dá só uma chegadinha aqui, vem cá. Vamos falar um pouquinho sobre esse espaço tão incrível que vocês têm aqui, que acontece também pra eventos, que tem comidinhas super saborosas, não é? A gente faz evento, hoje é terça, né, a gente tá pegando as imagens. A gente faz evento todos os dias, hoje tem um mini wedding, a gente faz formatura, aniversário, e hoje é terça, tem pra pegar aqui, porque a gente sempre fala e nunca mostra. Não é? Então nós queremos assim, ó, dizer pra vocês que a agenda de 2020 está aberta e aqui tem que correr, porque tá bem, tá bem lotado. Qual é o máximo de pessoas? 60 pessoas. É isso aí, ó. Então, tá aberta a agenda, é só ligar, marcar o seu evento e se deliciar aqui nesse lugar maravilhoso. E vocês se responsabilizam por tudo, né? Tudo, tudo, decoração, comida, bebida, tudo. Tudo muito gostoso, muito acolhedor. Isso aqui é a Loft, gente. A Loft fica na Marilan, quase que na Corvinho de Quarto de Outro.